MÚSICA 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 A matéria de cima de um sonho. A matéria dos dedos. Provaímos o coração. Aqui está a prova com a extensão. A provar com a extensão. A extensão. Vereador Thiago. Vereador Thiago Fabrício. Vereador Adelso Sobrequeiro. Vereador Patrícia Sobrequeiro. Vecina. 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 A greve continua, a greve continua, a greve continua. A greve continua, a greve continua, a greve continua, a greve continua. A greve continua, a greve continua, a greve continua. 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 A greve continua, a greve continua, a greve continua. Atenção! Atenção! Vamos manifestar! Vamos manifestar! Com a nossa indignação! Com a nossa indignação! Dando uma volta para os gabinetes! De gabinetes a gabinetes! Dando uma volta de gabinetes em gabinetes! E em casa! E em casa! Através das redes sociais! Através das redes sociais! Proposta brasileira! Proposta brasileira! Proposta brasileira! De amanhã! De amanhã! A carinha! De cada vereador! De cada vereador! De um grande cartaz! De um grande cartaz! Para ser colado! Em cada uma de nossas esportes! Em cada uma de nossas esportes! Em cada uma de nossas esportes! Não vai ter sucesso! Tá um mandato! Tá um mandato! Tá um mandato! Tá um mandato! Não vai ter sucesso! Não vai ter sossego 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 Amém. Não, 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 não terá atenção. Não, 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 não terá atenção. A gente continua, a gente continua.